Olá, Davi Vieira, boa noite. Eu estou te mandando esse áudio porque eu vi uma live sua com o Ricardo Costa do canal Segundo Opinião falando a respeito do luau do Força Jovem Universal 2024 e vocês estavam abordando um tema a respeito da política dentro da Universal. Eu estou te mandando esse áudio para relatar um pouco da minha experiência dentro do Grupo Jovem da Igreja Universal do Reino de Deus, a qual fiz parte durante alguns anos. Eu também tive essa experiência dentro do Grupo Jovem da Igreja Universal no que se diz respeito à campanha política. Na década de 90, no ano de 98, o Grupo Jovem se chamava Grupo Jovem Nova Geração. Eu fiz parte desde essa época já. Fiz parte do Grupo Jovem Nova Geração. Depois que acabou o Grupo Jovem Nova Geração, se tornou o Força Jovem Universal, o chamado FJU. Então, eu fiz parte do Grupo Jovem na década de 90, no ano de 98. Na verdade, foi no ano de 96, 97, 98, tinha esse grupo. O Grupo Jovem Nova Geração, e depois se tornou o FJU, o Força Jovem Universal, se eu não me engano, foi já entre 99 para 2000 que passou a ser Força Jovem Universal FJU. Então, eu fiz parte do Grupo Jovem da Igreja Universal do Reino de Deus, e tive também experiência em relação à questão da política. E realmente, todo o tema que vocês abordaram, tudo que vocês falaram, é a pura realidade. É exatamente isso que acontece dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Na época que eu fiz parte, eu cheguei novo na igreja, eu tinha os meus 14 para 15 anos. Entrei na igreja, entrei no Grupo Jovem Nova Geração, que mais tarde veio a se tornar a FJU, né? Força Jovem Universal. Então, ali eu fiz parte durante alguns anos. E sempre quando chegava na época da política, era exatamente isso que acontecia. Aconteciam inúmeras reuniões, participávamos até de vigílias. E nessas vigílias, nessas reuniões que a gente participava, o que era abordado era principalmente a questão da campanha política, para eleger os candidatos da igreja. Na época, teve o Bispo Antônio Bulhões, chamado Bispo da Família, o Bispo Atilho, o pastor que faleceu, o pastor de Velasco, Bispo João Batista e muitos outros eram candidatos na época, que se tornaram vereadores, se tornaram políticos, ganharam a eleição graças ao nosso trabalho, ao nosso esforço de ganhar votos para eles, ganhar votos para eles, né? Então, eu fiz parte disso. Eu lembro que na época, era dada para a gente uma folha, uma não, várias folhas. E o que que tinha nessa folha? Nessa folha, a gente, começando pelos da nossa casa, a gente tinha que fazer uma pesquisa, anotar o nome da pessoa, o endereço, CEP, o bairro, a cidade, título de eleitor, e ali a gente tinha que convencer as pessoas a votar nos candidatos da igreja. Então, essa folha era uma pesquisa que a gente preenchia, e na medida que a gente ia preencher nessas folhas, levava na igreja, entregava na igreja, na mão do obreiro, líder do grupo jovem, na mão do pastor. E a gente pegava aqueles folhetinhos chamados santinhos, com a cara do candidato e o número do candidato, e entregava. Para o nosso familiar, para o nosso parente, para o nosso amigo, para o nosso vizinho. Então, quantas vezes a gente fez isso para ganhar votos para os candidatos da igreja? A gente tinha meta. A gente tinha meta da quantidade de votos que a gente tinha que ganhar para os candidatos. A gente tinha meta. O grupo jovem, toda a vida, sempre teve meta. Sempre trabalhar em cima de meta. Eu lembro que você citou na live, na época que você fez parte do grupo jovem, na época do Nova Jogração, você mencionou os adesivos. Eu lembro dessa época. Eu lembro desses adesivos. Eu quantas vezes fui com jovens vender esses adesivos no farol. Era chamado Te Quero Sem Drogas. É isso, Te Quero Sem Drogas. Grupo jovem, nova geração, Te Quero Sem Drogas. E a gente, quantas vezes, foi vendendo farol esses adesivos e tinha meta. Tinha que bater as metas. Tinha uma quantidade de adesivo a serem vendidos e tinha que bater essas metas. Então, toda a vida, desde o Nova Geração ou Força Jovem, o grupo jovem sempre trabalhou em cima de meta. Meta de arrecadação de alimento. Quantas vezes a gente saiu para arrecadar alimento para as concentrações que tinha, para os eventos que tinha, para as gincanas que tinha. Quantas vezes a gente saiu para arrecadar produto de limpeza, vender adesivo, vendia coisas no farol para levantar dinheiro, para alugar ônibus, para os eventos, para alugar ônibus, para uma reunião especial que tinha na sede regional, enfim. Então, toda a vida do grupo jovem sempre trabalhou em cima de meta. Sempre a gente tinha meta para cumprir. E uma dessas metas é a meta da política, da eleição, para ganhar voto para os candidatos. Então, a gente fazia isso, Davi. Eu, meus amigos na época do grupo jovem, quantas vezes a gente não fez isso? A gente ia para a porta da igreja fazer o chamado ponto de fé com o folho universal, evangelizar, como falam, né? E a gente ia, na época da eleição, com o folho universal e o folhetinho com a cara do candidato. Quantas vezes o candidato, o bispo Atílio e os demais candidatos, bispo Antônio Bulhões, bispo João, pastor de Velasco, quantas vezes eles iam na igreja fazer uma reunião especial e ali eles começavam a falar a respeito da eleição, né? Quantas vezes a gente estava na reunião? Uma reunião comum, por exemplo, e geralmente era sempre numa quarta-feira, que é a chamada reunião da busca do Espírito Santo, geralmente era sempre numa quarta-feira que um candidato. E daí ia lá, fazia aquela pregação, fazia reunião e falava da eleição, da campanha. E a gente estendia a mão, aquela coisa toda que o pastor falava, estende a mão pra cá, pessoal, vamos abençoar os candidatos. E a gente orava por eles, tudo, mas sempre trabalhando pra ganhar voto pra eles. E no dia da eleição, então, que geralmente é num domingo, a gente ia pra igreja domingo de manhã, participava da reunião, da chamada primícia, né? Terminava a reunião no domingo de manhã e a gente já ia pro colégio, aonde a gente votava. Ia votar e já ficava pro ponto, pro... Pra fazer a boca de urna. Ia com um monte de folheto dos candidatos, bandeira, com quem tinha a camisa dos candidatos, que ia com a camisa. E passava o domingo todo, o dia inteiro, fazendo boca de urna. A gente não comia, a gente só comia se levasse alguma coisa ou fazia ali uma vaquinha entre nós ali pra comprar um pão com mortadela. Era isso que a gente comia quando comia. Ele ficava ali o dia inteiro, ralando, o dia inteiro ali pra ganhar voto pra eles. O dia todo. Aí dividia os grupos, grupos jovens, evangelistas, obregos. Uns ficavam na porta da escola, outros iam pras ruas, pros becos, pras vielas, porque as pessoas estavam passando pra ir votar. Então a gente abordava a pessoa e fazia ali a boca de urna, né? Fazia ali a... Todo aquele trabalho pra... Fazia o trabalho do cabo eleitoral. Pra ganhar o voto pros candidatos ali. Daí tentava convencer a pessoa a votar no candidato. A primeira pergunta que a gente fazia era essa. Senhor ou senhora, já tem um candidato? Vai votar em quem? Eu quero apresentar aqui o candidato. Eu sou... Eu faço parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu tenho aqui o candidato, o homem de Deus. E toda aquela situação ali que a gente viveu. Então eu fiz parte disso, Davi. Eu fiz parte disso. Quantas vezes eu consegui convencer minha família, meus parentes, meus amigos, meus vizinhos. Eu andava ali na vizinhança onde eu morava. Batia de porta em porta, de casa em casa. Eu, os jovens. E não é só o grupo jovem. Evangelistas e obreiros também. Claro que a live de vocês foi pra falar do Luau, do Força Jovem. Mas eu tô ressaltando aqui que os obreiros e os evangelistas também entravam na dança. Era o grupo da igreja. Jovens, obreiros e evangelistas. Claro que o grupo de evangelização ali tem alguns evangelistas que são jovens. E tem os evangelistas com mais idade. Mas eles não poupavam ninguém. Todo mundo entrava na dança. Todo mundo tinha que fazer o trabalho. Todo mundo tinha a meta. Evangelista tinha a meta. Obreiros tinha a meta. Jovem tinha a meta pra ganhar voto pros candidatos da igreja. E a gente conseguiu ajudar esses caras a se reeleger. Se eleger. E se reeleger também. Então, é isso que a gente fazia. Esse é o trabalho que a gente fazia. A gente fazia isso. Boca de urna. Servia de cabo eleitoral. Enfim. A gente fazia todo esse trabalho. E tinha a meta. A gente tinha essa folha que eu falei. Pegava a quantidade. Cinco, dez, vinte, quinze folhas. Cada folha tinha ali os dados ali que era pra gente preencher da pessoa. Nome, endereço, CEP, cidade, estado, título de eleitor, enfim. E a gente preenchia. Dava o profetinho, o santinho do candidato. Pra pessoa que a gente tava ali entrevistando. E tentava convencer a pessoa a votar. E a gente conseguia. As pessoas votavam nos candidatos da igreja. E a gente via com aquela conversa. Quem é homem de Deus. Que é em prol da obra de Deus. E a gente sabe que não é pra obra de Deus. Hoje eu entendo que não é pra obra de Deus. Na época eu fazia porque eu pensava que era pra obra de Deus. Eu pensava que era pra Jesus, como falam, né? E hoje realmente não é. Não é. Então eu fiz parte disso. Eu fiz parte disso. Eu tenho essa experiência. Desde a época do Grupo Jovem Nova Geração. Que eu cheguei na igreja nessa época. Que era o Grupo Nova Geração. Que tempos depois se tornou Força Jovem Universal. Tanto é que um dos primeiros pastores a tomar conta do Força Jovem. Foi o pastor Roberto Dias. Que hoje ele é político. Ele se tornou político. Né? Então o jovem ajudou a colocar ele lá também. Essa é a força do Grupo Jovem. Da Igreja Universal do Reino de Deus. É como você falou. Se o jovem precisa sair três horas da manhã, ele sai. Se o jovem precisa sair cinco da manhã, sai. Se o jovem precisa andar quilômetros de distância, ele anda. Se o jovem, ele tem uma meta para levar 20 pessoas na igreja, ele leva até mais. Ele leva. O jovem tem meta para conseguir 50 votos por candidato da igreja e consegue 100. Ele consegue 100. O jovem, ele é assim. Esse é o espírito do jovem da Universal. Esse é o espírito que a gente tinha, né? Esse é o espírito, como eles falam. Passar o espírito, né? Passar o espírito. Essa é a fé que a gente tinha. E tudo isso daí eu pensava que era para Jesus. Aí depois eu comecei a ver que não. Eu comecei a entender as coisas. Foi quando aconteceu aquele escândalo com o bispo João Batista que as malas cheias de dinheiro foram apreendidas no aeroporto. E ele é um candidato que a gente ajudou a colocar. Ele é um candidato que a gente ajudou a eleger. O bispo João Batista. Então, ali eu comecei a acordar para essas coisas. Foi nessa época quando estourou essa bomba, essa notícia das malas que foi apreendida com o bispo João Batista. Só que ainda assim eu continuei mais um pouco ainda na Universal. E continuei ainda nesse trabalho, mas já não querendo mais. Aí chegou o dia que eu me desliguei de uma vez da igreja. Que eu saí da igreja. Mas quando aconteceu essa situação ali eu já comecei a entender que o que a gente estava fazendo era só trabalhar para ganhar voto para os candidatos, para os candidatos se eleger e se reeleger, para continuar na política e continuar fazendo tudo aquilo que eles estão fazendo. Porque quantos escândalos não aconteceu com esses candidatos? Quantas coisas escandalosas não veio a tona? E ali eu comecei a ver que a gente estava servindo como massa de manobra, trabalhando de graça, porque realmente a gente não recebe um centavo. Eles falam que é para Jesus, é para a obra de Deus. É para Jesus. Não recebe nada, um centavo, um centavo. Uma cesta básica sequer a gente recebeu. Nem nada, nada, a gente não recebe nada. Trabalha de graça, colocam na cabeça da gente que é para Jesus, colocaram na nossa cabeça isso. Então eu fiquei durante alguns anos lá dentro, fazendo parte disso. E trabalhando nisso, ganhando voto para os candidatos. Mas hoje eu entendo que tudo isso daí não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com Cristo, nada a ver com a obra de Deus. Então, Davi, essa é a minha experiência dentro da Universal. Principalmente em relação à questão da política dentro da Igreja Universal. Então está aí o meu relato. Vi a live de vocês. Por isso que eu decidi mandar para vocês esse áudio. Porque o que vocês estão falando é verdade. A respeito da política. Dos jovens ganham voto para os candidatos. E os obreiros também, os evangelistas. É o grupo todo da Universal. É os grupos. Mas principalmente os jovens, né? O Força Jovem. Então está aí o meu relato. E Deus abençoe, Davi. E Deus abençoe. Música Música Legenda Adriana Zanotto